E esta noite nós vamos falar aqui na TV Araucária sobre um assunto que está causando uma grande polêmica na cidade, que é a estadualização do ensino de sexta a nona série na rede municipal de ensino. Para falarmos sobre este assunto, nós convidamos a secretária municipal de educação, a Janete Chiontec, que vai trazer alguns esclarecimentos aqui para a comunidade. Janete, boa noite, tudo bem? Como vai? Bem, e você? Janete, por que o município, por que a prefeitura de Araucária está devolvendo o ensino de sexta a nona série para o governo do estado? A partir de 1991, o município de Araucária assumiu as escolas e realizou um termo de cooperação técnico-financeira com o estado, no qual o estado do Paraná deveria repassar ao município recursos que ajudariam a manter o ensino fundamental. Ocorre que de lá para cá houve apenas um repasse e o município de Araucária, lá no início dos anos 90, para você ter uma ideia, e o município de Araucária, por ter uma condição privilegiada em relação a outros municípios, foi assumindo e ampliando progressivamente o atendimento e a oferta do ensino fundamental como um todo, do primeiro ao nono ano. Nós temos investido em todo o ensino fundamental. Então, desde o ano passado, nós fomos buscar o estado para que pudesse trazer os recursos. Eu queria perguntar para você, a prefeitura, a Secretaria de Educação, tentou, junto ao governo do estado, a Secretaria Estadual de Educação, para que haja uma contrapartida do governo do estado? A primeira negociação, desde o início dessa gestão, foi no sentido de que o estado entrasse com uma contrapartida financeira e pudéssemos estabelecer aquilo que na origem era um termo de cooperação financeira, para que continuássemos a atender os alunos todos, de primeiro ao nono ano, nas nossas escolas. O estado, por sua vez, apresentou a impossibilidade de fazer este repasse desta forma, mas se prontificou a vir para o município saudar a sua dívida, ou seja, constituir uma rede física, instalar escolas, construir escolas em Araucária, para passar progressivamente a assumir aquilo que lhe é devido, que é o atendimento dos alunos de sexto ao nono. Então, o que o estado nos pediu? Terrenos para construir. Nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar áreas disponíveis em Araucária, que sejam da própria prefeitura. A gente está em busca, inclusive, de áreas para construção de semês. Portanto, nós não podemos atender ao solicitado para o estado. Ao mesmo tempo, é urgente que o estado entre assumindo a responsabilidade de sexto ao nono, porque o município não tem mais capacidade de contratação de professores de sexto ao nono. Essa urgência seria a partir de quando? De 2015. O ano letivo de 2015, no município de Araucária, nas salas de aula de sexto ao nono ano, ficará comprometido se nós não iniciarmos esse processo. Nós teremos falta de professores, porque nós não podemos fazer concurso para estas áreas, não temos concurso aberto para chamar. E por que não podemos fazer concurso? Porque a nossa folha de pagamento está no limite possível para qualquer outra contratação. Então, nós não temos autorização do Tribunal de Contas, ou pelo menos temos o alarme já aceso do Tribunal de Contas, de que a Araucária não dê passos no sentido de ampliar o seu quadro de funcionários. Bom, quais são as escolas que deverão passar por esse processo inicialmente, secretária? A Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento da atual administração fizeram juntas um estudo mapeando todas as áreas da cidade, na intenção de ver que reestruturação nós poderíamos fazer com o apoio do Estado para já ter esse problema que é imediato resolvido para 2015. Então, mapeamos todas as regiões, verificamos aonde nós temos escolas próximas e como poderíamos reorganizar o atendimento aos nossos estudantes. Nessa região aqui do Iguaçu e do Costeira, nós observamos que nós temos escolas muito próximas. Por exemplo, Escola Sebastião Tavares, que é a escola também conhecida como Escola Planalto, fica a 200 metros da Escola Davi Carneiro. Essas duas escolas atendem do primeiro ao nono ano. Então, nós reorganizamos, nós deixamos a escola Sebastião Tavares organizada, deixaremos para 2015, a escola Sebastião Tavares organizada para atender somente os estudantes de primeiro ao quinto ano e aí a gente pode fazer uma organização, inclusive, de móveis imobiliários mais adequados para os pequenos, as instalações de banheiro também, que hoje é compartilhada entre adolescentes e crianças em turnos diferentes, mas os espaços são os mesmos. Então, o Planalto, Sebastião Tavares, ficará só atendendo de primeiro ao quinto ano, de manhã à tarde. A Escola Davi Carneiro, por sua vez, ela tem uma dualidade com uma escola do Estado. À noite, no mesmo prédio da Escola Davi Carneiro, funciona a Escola Maria da Graça, que atende sexto ao nono e ensino médio. Os alunos do Davi Carneiro, então, vão para o Planalto. Os do Planalto, da Escola Sebastião Tavares, de sexto ao nono, irão para as instalações do Davi Carneiro. Então, há uma troca ali de estudantes entre Planalto e Davi Carneiro. Então, os alunos que hoje são de sexto a nona e são do Davi Carneiro, ali permanecerão sendo atendidos. Essa é a sua escola, eles não saem dali. O prédio pertence ao município? O prédio pertence ao município, mas tem uma sessão de uso para o Estado já dada há muito tempo, porque o Estado funciona à noite. O que é interessante para essa região é que os nossos adolescentes... Em regime de incomodato, sim. É sessão de uso, que nós chamamos. Termos de sessão de uso. Então, você define o tempo e as condições de uso daquele espaço e as atribuições de cada uma das administrações. Existe uma preocupação muito grande em relação ao ensino estadual. Nós sabemos que aqui em Araucária existem uma meia dúzia de escolas, escolas estaduais. Sim. E nós sabemos também que já houve outras promessas do governo do Estado, aqui de investimentos aqui em Araucária, ampliação da escola aqui em Fazenda Velha, entre outras situações. E vemos também que o ensino, que o Estado está responsável aqui em Araucária, está cada vez mais precário. Investimentos não se vê há muito tempo. Investimentos de pote para que se solucionem esses problemas todos que vêm ocorrendo. A Secretaria de Educação, a Prefeitura de Araucária, não teme pela qualidade, que vai cair a qualidade do ensino? Porque se o Estado não consegue administrar meia dúzia de escolas que já existem aqui em Araucária, assumindo mais estas classes de sexta a nona série, quem pode sair prejudicado com certeza são os alunos de Araucária. Eu vou te dizer o seguinte, a qualidade da educação também implica ter professores em sala de aula, certo? Talvez seja o primeiro item que a gente tenha professor para atender os nossos alunos. Se nós não abrirmos as portas para que o Estado venha aqui assumir a sua responsabilidade, nós também estaríamos falhando no ano que vem, já sem professor para muitas das turmas de nossos alunos. E mais, muito da responsabilidade dessa situação, talvez a gente pode dizer de precariedade do que o Estado tem oferecido para Araucária, é responsabilidade do próprio município, da forma como Araucária historicamente tem se posicionado na sua relação com o Estado. E os professores que lecionam de sexta a nona série vão ser remanejados para outras escolas? Então, nós ainda teremos 16 escolas com sexta a nona no município. São quantas? São 19. Três, duas o Estado assume, uma nós vamos cessar as atividades de sexta a nona, que é a escola João Leopoldo Jacomel, ali no Gralho Azul. Esta escola, ela tem um número de matrículas de sexta a nona, que é de 82 alunos que são atendidos. E a gente mantém uma estrutura toda lá. Estes alunos do Jacomel, eles terão apoio do transporte escolar para frequentar ou a escola Davi Carneiro, sob os cuidados do Estado, ou a escola Nadir, como sendo que é mantida pelo município. As outras 16 escolas que devem passar por este processo, deve ser ao longo de 2015? Nós vamos continuar com o nosso planejamento de 2015 para 2016, mas o que nós observamos? Para a gente poder passar outras matrículas para o Estado, nós precisamos de obras. E aí o município tem a seguinte decisão a tomar. Nós buscamos, nós município, buscamos terrenos, construímos escolas novas, apropriadas para o ensino de primeiro ao quinto, por exemplo, na região ali do Tupi. Ali nós temos duas grandes escolas, a escola professora Balbina e a escola professora Azurea. O que nós estamos buscando? Uma área entre as duas escolas, mais próximas do Azurea, para poder trazer todos os alunos do primeiro ao quinto para aquela unidade nova. E a escola que hoje funciona, a escola Azurea, em dualidade com a escola estadual Eusiário PITS, por exemplo, o planejamento é que o Estado assuma essas instalações antigas, ficando ali o sexto ao nono e podendo atender e oferecer o ensino médio diurno. Um dos grandes problemas daquela região é o ensino noturno, é a segurança dos adolescentes. Agora, secretário, nós esperamos que esse processo se realize da melhor forma e que os alunos não sejam prejudicados dessa forma gradativa, com a construção de novas escolas. Só que, porém, a gente sabe que o município, como a secretária falou agora, não tem dinheiro para investir. A prefeitura, o que a gente ouve sempre dizer de todos os setores, não tem recurso para nada, não tem recurso para a saúde, não tem recurso para a educação, não tem recurso... Então, esperamos que a prefeitura dê um jeito e que realmente coloque em prática todas essas ideias, esses projetos todos que estão aí. A gente sabe que a necessidade de construção das escolas, mas os recursos vão vir de onde? Então, nós temos hoje uma capacidade de manutenção do que temos. Nossa capacidade de ampliação está comprometida. Então, nós temos buscado incessantemente, desde o ano passado, e o ano passado eu assumi a secretaria recentemente, no finalzinho do mês de abril, mas o ano passado eu fazia parte da equipe da secretaria no departamento de planejamento. E nós buscamos tudo o que nós pudemos com o governo federal e estamos tendo retorno. Então, essas duas escolas que eu acabei de te falar, nas duas pontas, a gente está buscando com recursos do governo federal. E ali mesmo, na região que está passando por essa reestruturação, a escola Elírio, por exemplo, será construída e só não deu início à obra agora, porque nós estamos em um processo eleitoral, tanto no Estado quanto no governo federal. Então, algumas coisas que estão esperando que o processo se conclua. Secretário, nós agradecemos a sua participação. Sabemos que este assunto gera uma polêmica bastante grande, e deixamos aqui os microfones à sua disposição, para que a gente possa dar continuidade, trazendo mais informações para a comunidade aqui de Araucária, porque não é somente numa entrevista que a gente vai conseguir abordar. Tudo isso. São tantas coisas que envolvem a educação. Tem muitos detalhes. E assim, o que eu gostaria de deixar claro para a população nesse momento, e para os meus colegas, servidores dessas unidades também, e para os nossos alunos, que eu tenho o maior carinho, a gente está fazendo isso pensando neles e pensando em toda a educação básica, é que fiquem tranquilos. Nós estamos no meio do mês de setembro, planejando, organizando o ano letivo que começará em fevereiro de 2015. E esse tempo é justamente para que a gente faça tudo com cuidado, e com o respeito que as pessoas merecem. Tanto a população, usuários da escola pública, quanto os profissionais que trabalham nessas escolas. Obrigado, secretária. Eu que agradeço. Bom, nós conversamos com a secretária municipal de educação, a Janete Chiontech, aqui nos estúdios da TV Araucária. E, dessa forma, nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal Regional, agradecendo a você que nos assiste diariamente, desejando a todos uma boa noite, e nós voltamos amanhã trazendo mais informações. E, dessa forma, nós vamos lá. E, dessa forma, nós vamos lá.